Já tá tudo Valeu Pronta pra chuva A vi tchau tem meu botão É só eu te ver Você tem aquele botão A vi tchau tem meu botão É só eu te ver Você tem aquele joie A vi tchau tem meu botão É só eu te ver Você tem aquele joie Se ti não é para paralisar É só eu te ver Você tem aquele joie Se ti não é para paralisar É só eu te ver Você tem aquele joie Amém. 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 Desenvesse a Jesus. Amém. Amém. Chota a coragem. Amém. 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 Desenvesse a Jesus. Amém. 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 Amém.